Que bom que veio. Entre. A última vez que te vi, é a que tentou me matar. É verdade. Me desculpe por isso. Eu me descontrolei. Desgosto. Sente-se. Quer uma bebida? Não. Sabe, andei pensando. Não tem nada a ver com você, tem? A Laurel. Casou com a irmã dela? Eu casei com ela. Por que está fazendo isso? Sei que não devia estar aqui, trabalhando uma semana depois que minha mulher morreu. Mas o que eu ia fazer? Ficar maluco em casa? O que quer, fala comigo, Jack. Claro. Tá, vejamos. Dany, ele está na sua casa. Ficou a noite passada. Ótimo. Ainda bem que ele tem alguém a quem recorrer. A família é muito importante hoje em dia. Quero ele em casa esta noite. Não sei se é isso que ele quer. É advogado dele também? O que é isso? O garoto faz um mau bocado. Para jantar, Paul. Eu disse que ele podia jantar com a Sarah. Ótimo. Sem problema. Tenha um bom jantar. Então, depois você leva ele lá. Obrigado.